Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma... A Paga da Leste! Ae, o Forf que começa, foi mó treta aqui no Hipopar, certo? Resolve essas ideias aí, tio, que não pode ficar assim não, tio. Toma aí. Firmeza, Kleber. E aí, DJ Falta? Quando você quiser, quando geral tiver com a mão pra cima, certo? O bagulho tem que ser sinistro, tio. Ai, olha esse DT! Riqui da depressão, a poesia nos livre, mineiro! Mineiro! Riqui da depressão, a poesia nos livre, mineiro! 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 E aí? Ah, 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 ah! O que que a saudade não faz da gente fazer? É tipo você perder um parceiro e doer. Mas eu não quero lembrar dessa vida, agora é o proceder. E quem é o seu parceiro fica triste por você, entendeu? E manda eu prova o que eu esculacho. Mostrando como agora, você sossega o plástico. Você tá ciclonado, a gente te assassina. Você vem de sincronica, eu sou furacão Katrina, entendeu? Agora eu tô passando o continente. Eu tô entrando na tua mente, com meu verso coerente. Você sabe que é inconsequente, por isso eu entro na mente. Pra você perceber que meu clon é bem mais pra frente. Seu trouxa, você é mó cavaço. Cuzão, eu provo agora mesmo. Ó que coisa maluca. Com o boneco atrás, ele toma sua som na testa. Certeza que você tá protegendo a sua nuca. Vem gerando a paipê. Ei, 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 ei. Uou, 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 uou. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver. Sanker. E o que vocês vão ver? Sanker. E a alma nesse cara quer zoar meu cabelo. Pense fruta na rima, nem vejo como um espelho. Zorrou o meu boné, aquilo improvisado. Primeiro o cara que faz uma franja aqui do lado. Caralho, com o pessoal que tá já. Falou de saudade e também de depressão. Os parceiros tão morrendo, é a saudade eu tô lembrando. Vou fazer valer a vida e não viver fazendo planos. Aê, é isso que eu tenho pra trazer. Falou que é furacão, esse é seu proceder. Mas quando cê manda sua rima, cê desanima. Me mandaram pro furacão, até era o Katrina. Mas olha só, quem diria? Me jogaram no olho do furacão. Ele voltou com o meu fia. Falava uma doça, falava das moças, só que cê. Eu falei, flor, aranha, você é só uma mosca. E aí família, sem maldade, faz barulho pra esse primeiro round. Beleza. Por ordem de quem começou pra quem terminou. Muito barulho pra quem gostou das rimas de Forfe. Barulho pra quem gostou das rimas de Luan. Mas claro, Luan a zero, quem terminou. Começa. Bem geral, rapaz. Bem geral, rapaz. E aí. Uou, 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 uou. Din Din Dão! Rap eu sou. Din Din Dão. Rap eu sou. Eu disse Din Din Dão. Rap eu sou. Rebrando meu palavarão. Aham, 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 aham Cê representa até o time da Norte, mano, só que cê é um infame Só que, rua, papel dobrado, pique, origamê Aê, eu vim pique, o light e a gamê Hoje é Def Norte, porque eu tô pique em um chinigamê É Def Norte, oh, Def Norte, então a Norte eu faço flow Mas não sei, é rapé, é na cara do gol Mano, na moral, eu fico astuto Caralho, olha essa blusa, era maior o defunto Que deixaram de ser Mas vou fazer na rima que não procedeu O louco do caramba, sua rima desanima Cê não aprendeu que o topete se faz em cima Mano, e máquina improvisado O corte dele é o 500 e 500 em cada lado, não é de mil Na verdade, cê sabe, eu tô nesse pique Pra você perceber que eu te mato, isso é John Wick Eu gosto de casaco largo e eu peguei do defunto Porque pra mim ML tá virando fashion week, entendeu? Você é um vacilão Demonstra agora mesmo na rima Você se cata, falou que caiu no furacão Com miopia, você é o shiryu Porque voltou com catarata Então, quem entende a rima, entende Demonstra, cê falou que cê quer fazer seus planos Meu mano, cê tá ligado, eu provo que eu tô na corrida Minha vida não é fazer plano Meu plano é fazer minha vida O que que você vai fazer? Cê sabe que é o freestyle e agora eu vou te dizer Não falei do seu cabelo e se fudeu E se eu faço franja truta Tá na cabeça, é problema meu Terceiro 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 Oi, oi Doira Barulho que é o seu da cima do Luan Amizade é tudo Barulho que é o seu da cima do Forfe Terceiro round, certo? Não quero parar aí É o Forfe que começa, é o Luan que responde O que vocês querem ver? Sanker É o Forfe que começa, é o Luan que responde O que vocês querem ver? Sanker E aí DJ Flav Legal que eu vou pra cima Uou, 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 uou Ah, esse aqui é do parceiro Salvador, certo? Bombei uma HB20, atropelei o Trump O que vocês querem ver? Sanker Bombei uma HB20, atropelei o Trump O que vocês querem ver? Sanker Aí, 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 aí Você tá no olho do ciclone Com miopia, isso é na moral Só que você de óculos truta Não fica mil graus Você sabe, agora eu vou batendo na tua cara Pra você perceber que meus sonhos Você me encara Você é muito fraco, prova que essa é verdade Demonstro na batalha, você não tem sinceridade Agora eu vou bater nessa cidade Você é o olho do furacão Sou o centro da tempestade Ah, que pena Furacão mano, sua rima aqui não é dilema Se é tempestade, rima que cês é Só que a tempestade se funciona Se tem o Xavier dos X-Men Quando você envolve ele Você falou até de mil grãos Sua rima aqui que se assemelhe Tá ligado que o moleque é informado Tô fazendo mil estudos pra ficar mil graduado Sou X-Men, vou além Só no sapatinho Sou tipo Batman porque eu só trabalho sozinho Você sabe qual que é Esse que não é o Free Hoje os heróis vão ganhar e não é o Coringa que ri É o Coringa que ri A rima aqui na instrumental Só que é Joaquim Poenic, espimada mortal Cê tá ligado, sua rima já era Olha o tamanho dessa linha Claro que é X-Men, o nome dele é fera Não sou fera, é das antigas Eu provo agora, sabe que você arranja ou briga Eu sei que você quer pagar que é de pop Não compra o Toki Scott No bailão nós é Ciclop Cê falou que é Ciclop Só que na rima meu mano aqui cê é Moloque Na rima eu sou taro tomar um Terzer Vai no cabeleireiro pra cortar e fazer o corte a laser Corte a laser na moral Me explico na verdade, eu encaixo no instrumental Cê sabe que eu te mato agora Eu faço seu cabelo sair porque a punch só tem as ondas sonoras É onda sonora, rima que caminha O Luan tá ficando chefe, tito reggae fazendo as ondinhas Aê, na rima cê se me esconda Meu cabelo é de onde é mesmo Porque se eles não conseguem entrar nessa onda Barulho pra esse round Pesado, pesado, pesado Barulho pra um só de vontade, né não? Pede aí pro seu parceiro E aí família, muito barulho com muita vontade Quem gostou das rimas de Forfe? Barulho do fundo do esôfago Quem gostou das rimas do Luan? Forfe? Luan? Forfe para a próxima Mão, 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 mano Isso aqui de mão é direito do MC Levanta a mão direita, esquerda, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas do Forfe? Começando ali do parceiro de vermelho É isso Levanta a mão quem gostou das rimas do Luan? Nossa, claramente Forfe para a próxima Barulho pro Luan e família Da hora da hora do Santos